Música E o seu adversário do Córder Azul, representando a Academia do Aitá e Pixboom, Rafael Dourado E o seu adversário do Córder Azul, representando a Academia do Aitá e Pixboom, Rafael Dourado E o seu adversário do Córder Azul, representando a Academia do Aitá e Pixboom, Rafael Dourado Versus Rômulo Marques Rafael é o cabeleira O Rômulo é o cabelo descolorido Eita Isso aí que o pau tá atorando lá no centro Os dois atletas ainda medindo forças, ainda trocando golpes ali Vai com tudo agora o Rômulo E a torcida tá aqui, vamos Rafael Rafael precisa ir pra cima mesmo Eita, entrou uma joelhada, hein? Olha outra joelhada entrando aí Oh, o cotovelado entrou na cabeça Olha a sequência bonita agora aplicada Pelo Rafael Pelo Rômulo Marques Opa! Abre contagem Contra o Rafael Dourado Tá aí Fim de luta Vitória de Rômulo Marques Daqui a pouquinho tem o resultado e o anúncio oficial Abre contagem Quatro minutos . . . . . . 1 minuto e 34 segundos no primeiro round. Vitória contra o lockout técnico do corner vermelho. Por Market. . . . . Música